Direto para o norte do estado, de volta com a Carolina Fernandes, porque ela tem mais informações a respeito da questão do coronavírus aí na cidade, não é Carol? Conta pra gente. Bruna, hoje de manhã teve a apreensão de uma carga e mais de 5 milhões de máscaras. Essa apreensão aconteceu por abandono de mercadoria, ou seja, a carga ficou lá no local muito mais tempo do que era o permitido. No total, então, foram apreendidas mais de 6 mil caixas de máscaras de fibras de polipropileno. O valor total da apreensão chega a 203 mil reais e o material agora vai ser destinado para atender profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A carga de máscaras veio da China e a legislação prevê um prazo de 45 dias para que o material seja, então, importado. Como os importadores não deram o destino para a carga, agora teve essa apreensão e vai ser, então, encaminhada essas máscaras para todos os profissionais que precisam delas, né, Bruna? É importante. Com certeza. Obrigada, Carol, pelas informações aí, conversando com a gente direto de Joinville e trazendo as atualizações e é uma baita de uma apreensão, né, gente? Realmente situação complicada por lá.